Em comunicado nesta quinta-feira, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, criticou o encontro entre Joe Biden e Volodymyr Zelensky. De acordo com o Kremlin, os Estados Unidos se recusam a ouvir a Rússia. Moscou declarou também que Washington realiza uma guerra indireta contra a Rússia na Ucrânia. Ainda de acordo com Dmitry Peskov, não houve verdadeiros apelos à paz ou advertências dos Estados Unidos sobre os bombardeios das forças de Zelensky na região do Dombás, no leste da Ucrânia, que é parcialmente controlada por separatistas pró-Rússia. Na quarta-feira, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que novos mísseis de cruzeiro hipersônicos vão entrar em serviço a partir de janeiro e que o exército russo vai receber um reforço de um milhão e meio de soldados. Do outro lado, a Ucrânia recebeu a promessa de mais ajuda militar dos Estados Unidos. Além de dinheiro, os americanos vão enviar a Kiev o sistema de defesa antiaérea Patriot, um dos mais avançados do mundo. Depois de vários revéses militares, as tropas russas mudaram de estratégia e passaram a bombardear infraestruturas críticas e instalações energéticas da Ucrânia.